Oi, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer fuchico, o fuchico formato de pétala de rosas e o fuchico normal. Assim, fuchico normal e o fuchico pontudo que fazemos rosas. Primeiro, pegamos o molde, cortamos a fazenda, cortamos o círculo e agulha com a linha e vamos começar. Esse é o fuchico simples, arrudeamos todo com o ponto. Não tem nada mais fácil que fazer um fuchico. Fazemos todo ao redor do círculo. E com o fuchico podemos fazer flores, bonecas, muita coisa, muita coisa, é muito prático. Pronto, agora quando terminamos de fazer todo ao redor, puxamos e lá vai ficar o círculo. Aí, damos um ponto para não desmanchar. Pronto, ó, nosso fuchico está pronto. Está pronto o fuchico. Fica, como nós saímos enrolando, ele fica bem, bem, como se tivesse sido abanhado. Agora, vou mostrar o fuchico para as pétalas. Que também é muito simples de fazer. Pegamos o círculo do mesmo jeito, dobramos no meio, damos mais uma dobra. E lá, começamos a, com uma agulha, vamos dar os pontos. Assim, muito prático. E pronto, você puxa para franzir. Depois de franzido, dá o ponto para não soltar. Ficando assim. Você escolhe o lado que prefere da cor. E continua, se você quer fazer uma flor, você continua do mesmo jeito, pegando outra roda, dobra do mesmo jeito e você já continua com o mesmo fio. Pronto, o fuchico está pronto. Até a próxima!